E... pessoal, como é que é daquele simor? E sejam bem vindos a mais um gameplay de sims aqui no canal. Desta vez vamos ao trabalho, vamos ter que ir ao trabalho, porque digamos que estamos aqui a nível... Qual é o nível que a gente está? Estamos a nível 4 cientista, temos o desempenho já verdinho. Mais um ou dois dias de trabalho e eu julgo que isto vai bem. Mais um ou dois dias de trabalho e conseguimos uma promoçãozinha, se calhar, digo eu de que, não sei. Ahm, onde este gás me estraga tudo? Vamos lá. Arrange-me essa porcaria, meu jovem cientista. Obrigado, de veras. Deixem-me só jogar tudo fora, né? Que é para a casa não ficar a cheirar a escroto. Ahm, mas ok, ele agora está-se aqui a divertir um bocadinho, depois precisa de comer. Deixa-me ver uma coisa rápida. Satisfação. Duzentos e setenta. Só tenho duzentos e setenta? Fuck! Isto não dá para nada. Fabulosamente rico. Eu já fui mais... Digamos que já fui mais, de momento não estou assim tão rico. Ahm, mas pronto. Vamos... Vamos então agora... Deixa-me ver o que eram são. São onze? Se calhar fazemos assim. A gente entra às dez. É verdade. A gente entra às dez e então o que a gente vai fazer é chegando ali à... Já chegou à meia-noite. Acho que já está uma boa hora para fazer o o-o-o. A gente faz o o-o-o, depois levanta-se, toma aquele banho, come, faz o pipi e trabalho. E vamos felizes para o trabalho. Porque é assim que as pessoas vivem meus jovens amigos. Está bem, já está bom. Já está bom. Vamos então tomar o doce. Disseram-me que era para eu tomar duches pensativos. Eu tenho que começar a fazer isso. Porque se eu tomar um duches pensativo, pelo que dizem, né? Faz com que a gente descubra invenções novas. Eu não experimentei ainda, mas provavelmente isso é verdade, né? Tem lógica. Tem lógica. Vamos agora usar aqui o banheiro, fazer o cocó. Já está. Lavar as mãos, como é óbvio. E falta uma hora... Não. Falta duas horas para entrarmos no expedião também a casa. Temos de transformar... Não, não. Temos de começar também a usar mais o transformador. Olha, entretanto, vamos ver aqui o que é que a Sina nos diz. Pedir ideias criativas. Olha, why not? A inspiração chegará logo. O expediente vivo chega dentro de uma hora. Então vamos fazer o seguinte. Chegamos aqui... Sobre mistérios científicos. Os mistérios do universo serão revelados com muito estudo. Olha, obrigado. Oh, obrigada. Não me digas. Realmente és de uma ajuda fora do normal, digo eu. Epa, até fiquei parvo com tanta rapidez de resposta que aquele cubo mágico me deu. Vamos então para o trabalho. Tenho aqui tratado as plantas também. Não me posso esquecer. Estas plantas farão muita falta, ou não, no futuro. Iremos ver também. Vamos então trabalhar. Para aqui os óculos, rapidamente. Enquanto o jogo entra, né? Limpar os óculos. Já era aquela separada básica, né? Bora lá. Ok, ok. Já estamos aqui no trabalho. Temos que bater um papo ali com o robô construtor. Discutir ideias, bater papo. Vamos ali bater um papo com o homem. Insultar um motorista. Como é que eu insulto um motorista? Escrever pesquisa no computador. Olha, essa é uma excelente ideia. Onde é que está? Escrever... Não, não é aqui. Carreira. Escrever pesquisa. É isto mesmo. Ok, ali já está. Vamos escrever então a pesquisa. Será que isto é uma coisa que demora muito? Não, não está. Compartilhar ideias com o Francisco. Onde é que estás, Francisco? É este o Francisco? Não, este é o Celso. Este é o Carlos. Este é o Francisco. Não, este é a Viviana. Ops, desculpa Viviana. Por alguns segundos pensei que fosses um moço. Então, pedir um cristal a um colega e compartilhar ideias com o Francisco. Vamos compartilhar ideias com o Francisco primeiramente. Compartilhar ideias e depois fazermos assim. Ah, oh Francisco, faz-me um favor. Será que me podes dar à Itália um cristal? Se calhar não pode, porque não está aqui a aparecer, não é? Pois. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco. Sempre tão útil. Sempre tão útil, Francisco. Um cristal, não? Ok. Vamos falar primeiro com o Francisco. Pode ser que ele depois decida nos ajudar um cristal. Amigável. Não me queres dar um cristal, Francisco? Parece que não. Parece que não. Ah, e tal. Um Francisco não. Um cristal? Não, Simón. Tenho mais que fazer do que tarte a dar cristais. Realmente ele não me quer dar um cristal, este palhaço. A gente pode também pedir a outro, não é? Não é obrigatório ser com este. Vamos aqui falar com a coisa. Olha, pedir um cristal é uma mulher, é mais simpática. Temos que pensar assim. Esta como é que se chama? Flávia. É, Flávia. Faz-me um cristal, Flávia. Obrigado, Flávia. És um anjo. Trabalhar no foguete durante 10 minutos. Parece-me super bem, super fácil. Easy. Bora lá, trabalhar no foguete. Ah, ainda tenho que pedir um cristal. Oh, oh. Não vais muito longe, Flávia. Porque, digamos que... Um cristal, não é? Pronto. 10 minutos no foguete já está. Flávia, orienta-me em um cristal, se faz sabor. E agora? E agora? Discutir trabalho com o Celso. Onde é que andou Celso? Celso? Este é o Carlos. Esta é a Viviane. Viste? Agora não te chamei de homem, Viviane. Celso? Vamos discutir o trabalho. Como é que a gente discute o trabalho? Como é que a gente discute o trabalho? Se calhar não discutimos. Está aqui. Discutir trabalho. Bora. A sério é que o homem é que se tem que levantar? Já está. Já está. Já está. Pausar. Preparar um soro contaminado. Com esta é que me molixaram. Soro. Pois. Como é que eu faço um soro contaminado? Não faço, não é? Primeiro você deve testar um soro normal 3 vezes em seu próprio sims. Oh meu Deus. Só me lixam. Então vamos fazer aqui o soro da cobra. Depois fazemos este soro. Vamos meter aqui e sair mais tarde. Ficar até mais tarde. Vamos fazer dois soros. Aí está. Beber. Beber. Acho que ele a seguir já bebe. É, é, não é? Beber exatamente. Deixa ver se ele acaba este que é para eu também beber, não é? Não, nunca há. Pimba. Beber soros. É que está a bater. Onde é que está o outro soro contaminado? Aliás, o outro soro só. Beber. Wow, what the fuck? What the fuck? A sério que ele vai ficar a dormir? Acorda cabrão. Beber boa tesouro. Oh my God. Já experimentei 3. Acho eu. Tá, vamos experimentar mais um. Pensava que já tinha experimentado 3. Já tinha experimentado um antes. Anteriormente. Não. Só falta de estalo, não é? Tá aqui. Beber. Como é que ele vai beber o soro? Ai, agora já foi bem sentado o gajo. Já é esperto. Olha, sintetizar soro. Bora lá. Ah, eu tinha que beber 3 vezes o mesmo soro. E não soros diferentes. Ok, já percebi. Não! 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 Eu não sei o meu dinheiro... Francisco Lima como é que eu bato um papo com este Zé discutir interesse será que serve? serve já está o dia 2 está correto conseguimos fim do turno bora para casa oh yeah muito bem correu tudo veras bem como eu estava à espera porque sou um profissional do ramo da agricultura e então como correu tudo bem agora vamos ver lá em casa o que é que a gente pode fazer para melhorar a nossa profissão eu não sei se vou acabar por finalizar a cena de cientista por aqui está apá não sei a de polícia foi mais gira por exemplo gostei mais de fazer a da polícia vamos usar aqui o meu filho quando nascer a gente vai metê-lo como coisa como médico acho que vai ser giro acho que vai ser bem mais giro fome fome estamos com fome vamos aqui abrir isto e comer porque é que eu saquei aquilo? comi biscoitos vou estar a falar que os biscoitos não dá comida nenhuma para que é que ele foi sacar o biscoito vai lá guardar isso faz favor vai lá guardar o biscoito e vais mandar esse prato para alabar né seu porco agora surfar por canais olha como ele está super feliz a surfar pelos canais meu Deus aí é mais um dia de trabalho e conseguimos a promoção meus jovens amigos mais um dia de trabalho e estamos lá batidos eu posso praticar análise né pois posso aqui ainda não dá para fazer nenhum aprimoriamente não vamos explorar o espaço outra vez antes de irmos para a cama tem alguma coisa viva creque Ivo está voltando ao mercado cometa Edson quando houve batidas vindas do compartimento de carga do seu foguete ele pensa nos itens que comprou e resgatou ultimamente não há nada vivo ou não deveria haver Ivo deve gritar ou tentar pegar o que seja vamos pegar de surpresa Ivo abre lentamente a porta e espia de repente algo macio ia dizer macio caguem esquecem nisso esquecem nisso mas se o esponjas bate em suas costas e um tentáculo se enrola no seu pescoço não se mexam uma voz fina sussurra tudo fica preto Ivo desmaia o que é tecnicamente se mexer ai Ivo senta a cabeça doendo e quando tenta se mexer e quando tenta se mexer percebe que está algemado ao acento do piloto um objeto afiado e frio cutuca 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 suas costas me me leve para casa uma voz gagueja ela é estranhamente grave Ivo percebe que é um jovem tentando parecer ser mais velho ele o obedece ou tenta argumentar vamos obedecer jovem ou não Ivo sabe que é melhor não desafiar a um alienígena assustado ele está quase de volta ao mercado quando a criatura se mostra ele é um jovem que foi desafiado pelo Iroa mais velho a embarcar na nave agora ele quer um passeio pela galaxia antes de ir para casa se Ivo topar ele tira as algemas dar um passeio não há nada melhor do que um garoto maravilhado com os olhos vidrados em tudo tudo em tudo aliás para fazer sentir um herói e com quatro olhos o planeta Tomoto Tomoto deve ser tipo da Motorola uma coisa assim qualquer e alguns piruetas estelares estelares porquê que não são estelares e porquê que é estelares mas pronto ele deixa o quadro o quadro olhos em casa e recebe uma bela recompensa da sua mãe sabem a recompensa que a gente recebe ou não é? está bem peço desculpa agora ele pode construir e aprimorinar mais rápido olha atingimos o nível 8 isto é fixe porque ir ao espaço ajuda-nos a conhecer cientistas e analse agora vamos rapidamente dormir porque amanhã é dia de trabalho né sinceramente eu vou só ganhar mais esta mais esta promoção e depois vou acho que vou abandonar o navio de cientista pá não sei não estou não estou a sentir o flow higiene vamos tomar uma ducha já está agora abrir e pitamos aqui pegamos uma porção destas rapidamente fazemos aqui um pipizinho rápido como quem não quer a coisa o expedientivo começa dentro de uma hora tranquilo vamos fazer mais este dia de trabalho e seja o que Deus quiser corra como corra vamos depois ficar por aqui pelo episódio vai ser acho que vamos conseguir a promoção que a gente está à procura conseguindo esta promoção a gente tem que arranjar uma coisa nova pá porque eu estou a ganhar pouco dinheiro sabem que também não estou a evoluir muito no trabalho mas este trabalho também é um bocadinho coisa pouca de chato ser cientista não é fácil digamos assim já vi trabalhos de veras mais engraçados não é ok e agora deixem-me aqui ver preparar preparar soro de óleo de cobra sintetizar soro de óleo de cobra ok mas é tal coisa este emprego tem umas cenas muito engraçadas para se fazer ao mesmo tempo tem cenas engraçadas para fazer principalmente com o raio laser que isto depois vai ser engraçado o de pablo vamos acabar ali o soro e vamos fazer o raio laser novo depois batemos um papo 2x 2x 1x 2x 4x 1x 1x 2x 3x Oh, Benkapa Mooska Tibes Aquele aprimoramento que eu meti, faz o que mesmo? Mandar cuidar do jardim? O que é isto? Oh, nice! Parece que já mandamos alguma coisa nisto. Control mental, trocar de roupa. Trocar de roupa casual. Trocar de roupa casual. Estão a ver? Isto é fixe, meu! Estão a ver? Esta cena é fixe! Dar um soro não testado a um colega. Como é que eu dou um soro não testado? Dar um soro não testado a um colega. Como é que eu dou um soro não testado? Zarde ya libshigo, Milza. Como é que eu dou um soro não testado? A Kim Angor, burra-lhe! Zafo Nunch? A Cante a um soro não testado... MLK Teste aí um soro não testado apao?! Discutir ideias Porque assim eu posso fazer isto Eu ainda não o testei e posso dar a testar Se ele fizer rápido né Control mental, trocar de roupa, atlética Ok, está ali o soro já Onde é que ele vai? Fácil Agora vai para baixo Ah, e agora fazendo assim Travessura Lenarge Temer-me Teste aí Deixemos só por aqui Ficar até mais tarde Ah, tenho que fazer isto a três? Ok Simples legit Trocar de roupa, roupa de banho Ah Toma Assim é que se trabalha, miúda Está aqui mais alguém? Preciso mais um Acho que este não vai, este não vai coisa Vamos lá acima Trocar de roupa formal Rápido Rápido Já está Conseguimos, nice Analisar um cristal Bem, a partir de agora Também já não interessa estar a fazer aqui mais nada Já nos divertimos Vamos agora aqui falar com esta E vamos fazer assim, controle mental Trocar de roupa Roupa de banho As meninas vão andar de roupa de banho Por que é que ele não anda? Ah bom Que gorda Que fofa Olha, está a trabalhar aqui como se não houvesse amanhã Vamos aproveitarem, né? E vamos chegar aqui Romântico Como a gente já tem uma coisinha com ela Acho eu Vamos ali ter com ela A Flávia até nem era mázinha Tem assim um focinho mais estranho do que o normal Batei papo com a Flávia Isto travou? O meu jogo travou Já me aconteceu Uma vez Os bonecos ficam todos parados Já aconteceu alguém? É que depois não dá para fazer nada Bela enhanha Mas também Já estava aqui Bastante tempo de vídeo pessoal As vezes os bonecos ficam assim E eu não sei o que é que é de fazer Mas ok Ninguém se mexe Não dá para fazer nada É que o tempo morre mesmo Talvez pausando e tirando Indo daqui Olha, acho que resultou E foi promovida em uma inovadora Cápsula 5-5 O que é que isto tem aqui? E foi promovida em uma inovadora E foi promovida em uma inovadora O que é que isto tem aqui? Cápsula 5-5 Ok Ok Roupas novas e também ganha um bónus Ok Se calhar acho que resultou Romântico Acho que funcionou Está fixe Então pronto Vamos agora para casa Conseguimos Mas pronto pessoal Também vamos chegar por aqui neste vídeo Calot Chega Vai para casa Vamos chegar por aqui no vídeo Já conseguimos então a tal promoção Porquê que ela não vai para casa? Não vai para casa Isto não dá para ir para casa? Oh dear God Não digas que o boneco ficou bugado Tá Eu acho que não vou gravar isto para... Só para segurança Porque acho que o meu boneco ficou aqui preso Esta é nova Nunca me tinha acontecido Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado então Da minha parte está tudo Fiquem bem Vapis 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 Vapis